Muito bem, agora vamos falar sobre a preparação da solução em si. Então, para solutos sólidos, nós utilizamos uma balança para a pesagem dele, para a pesagem do soluto. Então, a quantidade de soluto dependerá da concentração da solução que eu quero preparar. Então, vamos aqui para o exemplo. Calcule a massa necessária para preparar 250 ml de solução de sulfato de sódio, 0,10 mol por litro. Então, nós temos o volume da solução e nós temos aqui a concentração dessa solução. E qual é o nosso soluto, que é o sulfato de sódio? Então, essas são as três coisas importantes que precisamos saber para preparar uma solução. Então, primeiramente, nós vamos precisar determinar a massa molar do composto químico. Então, a gente pega lá a tabela periódica, a gente determina quantos elementos tem dentro do composto e a gente vê que nós temos sódio, enxofre e oxigênio. E, observando a fórmula química do sulfato de sódio, a gente percebe que temos dois sódios, um enxofre e quatro oxigênios. Então, essa quantidade é proporcional às suas massas molares e, no final, teremos a massa molar do sulfato de sódio de 122 gramas por litro. Como nós precisamos preparar 250 ml de solução, 0,1 mol por litro, nós precisamos saber quantos mols correspondem a essa quantidade dentro da solução. Então, precisamos saber quantos mols de sulfato de sódio existem, que são necessários para preparar essa solução. E aí, o que é que nós temos? Sendo que devemos preparar 250 ml de concentração de uma solução 0,1 mol por litro, nós precisamos fazer o seguinte cálculo. Se, para cada litro de solução, ou para cada mil ml, nós temos 0,1 mol de sulfato de sódio, quantos mols precisaremos com 250? Precisaremos de um valor de 2,5 vezes 10 a menos 2 mol de sulfato de sódio. Então, nós já sabemos qual é a quantidade de matéria para preparar essa solução. A seguir, nós vamos correlacionar a massa molar do sulfato de sódio com o número de mols que nós temos. E como a gente faz? Se 1 mol de sulfato de sódio possui 122 gramas, qual é a massa de sulfato de sódio dentro de 2,5 vezes 10 a menos 2 mol? E aí, a gente acha que a massa do sulfato de sódio é igual a 2,1 vezes 10 a menos 4 gramas. Então, nós já sabemos a massa ser pesada dentro da balança. Então, quando nós vamos preparar uma solução, a gente sabe, a gente coloca sempre no caderno de laboratório as quantidades que vamos precisar. E aí, a gente chega na balança, coloca lá dentro de um bec ou de alguma coisa limpa. A gente faz a transferência de massa suficiente que dê esse valor lá no visor da balança. Em seguida, a gente dilui essa massa dentro do bec e aí a gente faz a transferência e depois prepara a solução e coloca no menisco. É assim que a gente faz uma solução contendo sólidos. Agora, quando nós temos uma preparação por diluição, a coisa é um pouquinho diferente. Quando nós tivermos solutos líquidos, como proceder? Nós procedemos via diluição. O que é diluição, portanto? É um sinônimo de adicionar um solvente no soluto. Então, nós podemos fazer isso utilizando a molaridade, ou seja, para diluir uma solução mais concentrada via concentração molar mol por litro ou concentração comum gramas por litro. E aí, o que nós temos é o seguinte. O princípio da preparação da solução por diluição se baseia em preparar essa solução menos concentrada ou a mais diluída a partir de uma solução que é chamada mais concentrada ou também solução estoque. Por exemplo, calcule qual o volume de solução estoque necessário. Então, é uma concentração de 0,134 mol por litro para preparar 100 mm de uma solução de 0,050 mol por litro. Então, nós temos aqui a solução estoque com 0,134 mol por litro. E agora, nós precisamos tirar uma alíquota ou uma fração dessa solução para preparar 0,050 mol por litro. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer o seguinte. Então, a solução estoque tem concentração conhecida, mas eu não sei qual é a quantidade de volume que eu preciso para preparar 100 ml de uma concentração de 0,050 mol por litro. Então, eu preciso saber o volume necessário para que eu consiga transferir uma quantidade de volume para o outro balão. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte. O volume, mostrando aqui o passo a passo, o volume da solução do estoque não vai variar o número de mols. Quer dizer, se eu tirar uma quantidade de volume de um lado e eu colocar no outro balão e diluir, o número de mols se mantém constante. Ou seja, N1 é igual a N2. Ou seja, o número de mols inicial é igual ao número de mols final. Apesar do número de mols serem iguais, as concentrações são diferentes, porque nós estamos em uma solução mais concentrada, que é o estoque, e em uma solução mais diluída, que é a solução que eu quero preparar. Mas, se nós temos a relação número de mols como sendo o produto da massa vezes o volume, nós temos justamente a equação da diluição, que é o quê? Porque a molaridade e o volume da solução estoque multiplicados entre si tem o mesmo número de mols da molaridade e o volume de uma solução mais diluída. Então, o que a gente consegue entender dessa equação? A diluição ocorrerá ao retirar uma amostra da solução estoque. Então, vamos considerar que a concentração do estoque de 0,134 mol por litro, seja M1 ou molaridade 1. Vamos dizer que a molaridade 2, a molaridade final, é justamente a diluição da solução 0,50 mol por litro. E V2, que é o volume final, é 100 ml. E V2 corresponde exatamente à quantidade de volume que eu preciso tirar para fazer essa diluição. Aí, quando eu faço essas contas, eu chego nessa quantidade de 0,027 litros, ou seja, 27 mililitros. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que quando eu remover 27 mililitros de uma solução 0,135 mol por litro, eu consigo, com o CML, atingir a, sem médio solvente, eu posso atingir a concentração de 0,050 mol por litro. Então, diluição significa que nós vamos pegar de uma solução mais concentrada e colocar solvente para diminuir a sua concentração. É possível fazer isso com o número de mols? Também é possível fazer isso também com uma concentração comum. Então, nós temos, em vez do número de mols, que é comum na maioridade, nós temos a massa da solução que se mantém igual antes e depois da diluição. Então, o raciocínio permanece o mesmo. Então, nós temos a massa do soluto igual antes e depois da diluição. E quando a gente sabe que a concentração comum é a divisão entre a massa e o volume, então, qual é a massa correspondente? O produto da concentração pelo volume. E aí, nós temos a concentração comum do estoque vezes o volume da alíquota igual à concentração da solução diluída vezes o volume total dessa solução. Por exemplo, como aplicar essa expressão, vamos calcular o volume de solução estoque que tem 250 gramas por litro, necessário para preparar 100 ml de solução 50 gramas por litro. O raciocínio é o mesmo, nós temos a solução estoque mais concentrada, eu não sei qual o volume de estoque que eu vou precisar para fazer uma solução diluída, mas eu sei os dados da solução diluída, 50 gramas por litro e 100 ml. Então, quando a gente faz isso, a gente faz pelo mesmo raciocínio, a gente chega no valor de 20 ml. Então, para que eu possa diluir 5 vezes a concentração inicial, eu preciso de 20 ml. Então, isso é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina e nós temos a aplicação imediata da diluição, que é justamente quando nós estamos tratando da vacina contra a Covid. Então, nós temos dentro da medicina, principalmente dentro da farmacologia, uma coisa extremamente importante que é a diluição. Então, a gente sempre vê no noticiário que existe, por exemplo, a Pfizer enviou uma remessa de vacinas equivalente a 5 milhões de doses. Então, não sei o que dizer que nós temos 5 milhões de frasquinhos. Pode ser que nós tenhamos aí, talvez, 500 mil frasquinhos. Para cada frasco nós temos, vamos supor que sejam 10 doses. Então, um frasco daquele equivale a 10 doses. Então, multiplique isso por 500 mil. Então, nós temos aí uma quantidade proporcional a essas quantidades. Então, por que então que nós temos 5 milhões de doses e 500 mil frasquinhos? Justamente porque essas soluções, que a vacina nada mais é do que uma solução, ela pode ser diluída em soro fisiológico. Então, a vacina para combate à Sars-CoV-2, produzida pela Pfizer, por exemplo, quando a gente olha a sua bula, a sua bula de utilização, ela deve ser diluída em soro fisiológico, que é o quê? Uma solução de NACL 0,9%. Mas é claro que existem os soros fisiológicos que são profissionais diretamente preparados para o ambiente hospitalar. Então, a pessoa, o técnico, o farmacêutico, o médico ou o farmacêutico, ou assim por diante, que irá aplicar a vacina, sabe muito bem como se deve proceder com a diluição. Não é à toa que nós temos as seringas, que possuem uma gradação de volume. Então, aquilo lá não é colocado à toa. Então, cada frasco de vacina não manipulada, ou seja, a solução estoque, permite, após a diluição no soro fisiológico, ser utilizado como 5 doses de 0,3 ml. Então, o que nós temos na prática é que para cada frasco de vacina bruta, ou seja, de mão manipulada, cada frasquinho desse permite até 5 doses de vacina. Portanto, a posologia de utilização, quer dizer, a forma que nós vamos aplicar a vacina para as pessoas, utiliza um volume minúsculo para que sejamos protegidos dessa doença terrível. Então, é por isso que nós temos aí uma, dentro das vacinas, nós temos aí uma eficiência muito grande, porque é um volume pequeno e que nos dá uma grande proteção a longo prazo. Então, essas são algumas coisas relativas às soluções e aqui nós vamos escrever no próximo vídeo alguns erros associados à preparação das soluções. Então, até já!